O governo de Minas Gerais estendeu até o dia trinta e um de dezembro deste ano a validade do certificado de registro e de licenciamento de veículos é o CRLV dois mil e dezenove. Uma boa, né, é uma boa, é por uma boa causa até pelo momento que nós estamos vivendo. Essa medida foi publicada no último sábado e está de acordo com o decreto estadual de quinze de junho. Ela trata da prorrogação da vigência no estado de calamidade pública em decorrência da pandemia. Anteriormente, a exigência do documento referente ao ano dois mil e vinte estava prevista para primeiro de julho. A prorrogação do prazo visa reduzir os reflexos do atual momento de saúde pública que, de certa forma, afetou a economia. Durante as fiscalizações de trânsito, o motorista poderá apresentar o CRLV em papel comum ou no formato digital, que está disponível no aplicativo via celular, viu gente? O porte do CRLV, ele poderá ser dispensado caso a gente possua consultar o sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, que é o DETRAN. E aí, ali ele pode fazer. Eu já não carrego mais papel. Eu estou eliminando o papel da minha vida, já faz um tempo, já tenho aqui o aplicativo. É muito mais fácil, gente. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. Obrigado.